Se eu fosse agora na live do intervencionista, ele vai estar com 10 mil pessoas na live dele. E ele vai estar trazendo notícias do front. Só que não agora. Ele tá trazendo notícias do front, sei lá, seis meses atrás ele tinha notícias. Ó, a onça vai beber água. Estão falando aí que o general falou aqui nas eleições. Os caras estão vivendo essa loucura. Aí o cara liga na Jovem Pan, vê um filho da puta como aquele Paulo Figueiredo, que fica mandando mensagens cifradas no Twitter. E óbvio que tá morando nos Estados Unidos, igual o bosta do Rodrigo Constantino, que também mora nos Estados Unidos. E aí eles vão... Saudades do vô do Paulo. Não sei, assim, bem melhor do que o Neto e bem melhor do que o Bolsonaro. Perguntaram pra ele, Renan, o que ele faria com quem fosse contra a abertura democrática. E ele deu uma aula de democracia. Prendo e arrebento. E aí esses caras, eles ficaram vivendo nessa Jovem Pan, YouTubes malucos, grupos de zap, e aquilo culpou a vida. Pensa o vazio existencial que é a queda do Bolsonaro. É um vazio. A gente não tá dando o real peso disso. Não, isso... Eu tenho falado muito isso aqui em casa. Renan, eu tava falando isso com a Jéssica hoje. Não foi uma derrota eleitoral. Essa gente teve a vida destruída. A razão de existir destruída. É quase espiritual. É como se você descobrisse que Deus não existe. A prova definitiva. Deus não existe. Pra um hiper religioso. Acabou a vida do cara. É. Tudo que eles acreditaram era uma farsa. Então, e assim, o fato do Bolsonaro, que é o herói deles, um cavalo branco, ser um fraco, e não reagir, como eles imaginam que ele ia reagir, e o xadrez com os 4D que nunca vem, as 72 horas que passa, que nunca vem, aquilo vai frustrando. Não, mas é que você não... Você tá se informando nas fontes erradas. É que tinha um feriado no meio, então não conta. Vai contar depois do feriado. Eu vi esse feriado. Eu vi. Tipo, ai, agora que foi... Foi por causa disso, hein? Agora, é... E amanhã começa o sabato. Então tem que respeitar o sabato, até porque estamos todos com bandeirinhas de Israel. Como começa o sabato amanhã no final do dia, também não conta. Agora, assim, o que vocês acham que vai acontecer com essas pessoas? Eles só vão voltar pra casa e jogo que vai seguir? Não, eu vi... Contem um jovem aqui em Rio do Sul, Renan, devia ter a nossa idade, uns 30 e poucos anos, e loiro, óbvio, claramente descendente de alemão. O estereótipo, imagina o estereótipo do militante neonazi, era aquilo. E ele pega o microfone e diz... O Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento, aquele pronunciamento que nós comentamos ontem aqui, que nós colocamos no ar, dizendo que é pra gente desobstruir as vias, mas eu quero dizer o seguinte, ninguém tá aqui pelo Bolsonaro, nós estamos aqui pelos militares, nós queremos militares no poder, e pau no cu do Bolsonaro, o Bolsonaro que vai pro diabo também, o que eu acho que essa galera vai virar a chave pra algo bem mais radicalizado. Isso eu acho que foi previsto aqui, inclusive, em news durante a eleição. Teve gente que falou sobre isso em outros momentos, o petismo vai enfrentar um adversário ainda mais radicalizado que o bolsonarismo. talvez sintam saudade de Jair Bolsonaro. Essa galera não vai parar. Não enquanto não houver um enquadramento, não enquanto líderes não forem presos, empresários tenham seus bens cassados, que aí o custo... Ficou muito barato, Renan, você defender golpe de Estado no Brasil. Ficou muito barato. Não acontece nada. Os caras param o país e não acontece nada. E tá tudo bem. E policial rodoviário federal vai lá e aplaude, e diz pra eles que estão do lado deles. O policial militar vai pra manifestação descritadual deles. Tem um vídeo do PRF que o rapaz diz claramente. Nós estamos prevaricando. Nós deveríamos estar desobstruindo. E não acontece nada. Esse chefe da PRF, o cara tenta uma operação golpista no domingo. Ele tentou. Não tenha tido algum efeito. O Janones, idiota lá, falando em 3 milhões de votos. Pelo amor de Deus. Só se eles... Não sei que milagre que eles fizeram pra em 279 operações sumirem com 3 milhões de eleitores. Mas eles tentaram. Houve a operação. Existiu, de fato. Foi direcionado ao Nordeste. E não só. Aí a Jéssica, ela tá fazendo a gestão numa conta de uma academia no Tocantins. E o Tocantins me surpreendeu. Eu não esperava vitória nenhuma do Lula ali no cinturão do agro. Ele ganhou o Tocantins. No Tocantins também teve operações em larga escala. Eles tinham as pesquisas. Eles sabiam onde o Lula estava mais forte. que eles agiram. No Sul não teve operação nenhuma. Santa Catarina não teve operação. Aí tudo isso acontece e fica de graça. E tá tudo bem. E no outro dia todo mundo volta pra casa. Então eu realmente espero... Quando eu falo em desnazificação é isso. O custo de você chamar um golpe de Estado. O custo de você atacar as instituições. O custo de você tentar romper a ordem institucional tem que começar a ficar caro. A CIDADE NO BRASIL